Ela é uma música que se chama She Had to Attack Essa música é o seguinte Essa música era pra ser lançada em 73, lá em 74, no álbum She Had to Attack Só que ela era muito as frente do tempo O Roger Deilo gravou tudo, ele cantou, tocou baixo, com o guitarra, fez um puta solo maluco Que até hoje é muito radical, tá ligado? E só foi lançada em 77, no álbum News of the World Que é a música She Had to Attack Selected Cã cholera We're in just 17. I do not wanna see them disappear O que é isso? 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 O que é isso?